Eu sou Dark Miranda, papá do lamento A vida tá bem dura, não vou roubar, vou trabalhar Ganas a me, olha só o que tá passando Ae não vou chorar, ae não vou chorar Vida tá dura, não vou chorar Faça chuva, faça a sua, na minha vida eu vou cumbar Faça chuva, faça a sua, na minha vida eu vou cumbar Na minha vida eu vou cumbar Na minha vida eu vou com mal É o mais malandro da Arquimirana De manhã cedo já tô na via, Deus ajuda aqui cedo Madruga trabalho não é só no governo, tudo aqui é trabalho Dá dinheiro, muitos irmãs não querem saber, só tão a viver de defender Deixa disso, vamos trabalhar, o jovem tem que ser batalhador Que era um ser da nossa amadora, que sua alma descansa em paz Família já não te ajuda pra você ter que batalhar Eu já vendia petróleo, eu já vendia carvão, até saquinho Eu já vendi só pra mim poder sobreviver, o importante é ter jabá no bolso O feio é te chamar de gatuno, às vezes muito chorei, às vezes muito batalhei Humilhação até já passei, de ajuda de falar mal, casa passada de criticar Até de lutão a técnica, a sair não é só da velheta, também é da Marissa Aê, não vou chorar Aê, não vou chorar Vida tá dura Não vou chorar Vida tá dura Não vou chorar Faça chuva, faça ação, na minha vida eu vou pro mar Faça chuva, faça ação, na minha vida eu vou pro mar Na minha vida eu vou pro mar Na minha vida eu vou pro mar Todo mundo queria pisar Todo mundo queria pisar, como se fosse pai no chão Nunca me caça e de reza, porque Deus foi minha salvação Antes de dizer e acreditar que um dia minha vida vai mudar Tip sempre me falou, camanende, camanende, na vida tem que lutar Hoje eu pensei em desistir, só pra mim não tropeçar A vida sempre ridava, porque nada te mudava Para os caminhos andei, oportunidade nunca achei Entra nunca ri de mim, hoje e só e amanhã é você Se é zungueiro também é trabalho, lava-guerro também é trabalho Motoqueiro também é trabalho, o importante é deixar vai no bolso Ah, falo pra vocês da Arquimirana, filho da Cristina Ana Filho da Cristina Ana Os abraços fortes vão Pra toda tropa docinha Os balançem A luta é Bacoba A luta é o Grana Oiso Papoite da Lopi Papoite de Dipi Papoite da Bester Ma Jornada é Jornada Puto Hino Tem esquecer Rádio 2000 Ali o balanço Ah Pra toda tropa dos vampiros Tô convosco Não vislargo Não vislargo E aí